Prontão tirando pela lupa de boa número 39 39 galera, nem eu acredito Vai sobrinha sombrando meu coração, é com você Lombardi Márcio, na minha casa moram 3 famílias Todos de uma mesma família que foi se multiplicando Todos são bandistas, e cada um tem a sua tronqueira Isso é possível? Não pode haver conflitos de energias nesse ambiente? Primeiramente, eu sei desse e-mail, eu quero pedir desculpas à irmã que já me escreveu Acho que duas ou três vezes eu havia... sumiu o seu e-mail da minha caixa, irmã Graças a Deus eu falei, Newton, separe isso aqui que eu quero, faço questão de responder, não tira dúvidas Olha irmã, primeira pergunta, por que tem tanta tronqueira? Não dava pra ter uma tronqueira só e cada um ter seu cantinho dentro da tronqueira? Fica uma energia só? Ou será que um é candomblé, o outro é um bandomblé, o outro é um banda, o outro é xambá, o outro é batuque, o outro é tambor de mina, o outro é jurema? Eu não sei, mas eu sei que se tem tanta gente assim, eu acho que o ideal seria que todos estivessem na mesma tronqueira Fizessem a sua firmeza na mesma tronqueira e cada um fizesse com os ideais, com os desejos adequados Se eu não me falo a memória, parece que no seu caso pra piorar, parece que é um sobrado, né? E parece que tem algumas tronqueiras que são na garagem, outra tronqueira que foi feita na parte de cima Olha irmã, de verdade, se os espaços são bem delimitados e você conseguir mentalizar, imaginar, trazer na sua mente a separação energética desses espaços Apesar de estar no mesmo espaço físico, quase no mesmo terreno, vamos colocar assim Eu acho que você ainda tem menos problemas com isso daí Mas de verdade, não acho bacana, eu acho que se fosse possível fazer uma tronqueira só É a mesma coisa que você pôr três caciques na mesma tribo, três general no mesmo exército, não dá certo Muito cacique pra pouco índio Então, a ideia minha é que vocês conversem todos entre vocês e façam uma tronqueira só E que a energia, o amor, a dedicação que seja colocada dentro dessa tronqueira Que seja a mesma, que todos venham com os mesmos objetivos e com os mesmos pensamentos e sentimentos Aí, ao invés de você ter conflitos energéticos, você vai ter o que? Uma união, um crescimento de energia que haverá de alcançar os orixás E ser realmente devolvido a vocês, multiplicado milhares de vezes Mas toma muito cuidado E se for possível, cada um viver a sua vida, no seu lugarzinho, com a sua tronqueirinha Tanto quanto melhor Enquanto isso não for possível, eu acho melhor que se faça uma tronqueira só Ah, nós não estamos entrando em acordo com relação a isso Então, minha irmã, eu falo pra você, desativa a sua tronqueira Peça licença ao pai Oxalato, os orixás, os senhores Exus Desativa a sua tronqueira E passa a fazer firmeza pra Exu num lugar nilto Tipo, você vai no cemitério, você vai numa igreja Você vai numa mata Você vai na encruzilhada Firma uma vela, leva alguma coisa pra ele Até que vocês consigam acertar materialmente Porque o que eu tô vendo também, isso é uma coisa que é um sentimento Tá tão embolado, enrolado isso aí Que nem a vida de vocês vai conseguir se desenrolar Se vocês não se acertarem energeticamente E não dar cabo em duas tronqueiras Vocês não conseguirem se unificar Vocês só vão conseguir crescer e prosperar Quando vocês conseguirem colocar Ou cada um for viver sua vida num lugar Ou se colocarem tudo numa tronqueira Pedindo a benção dos orixás E que assim seja E o Tão já mandei minha benção pra nossa irmã Agora eu quero outra pergunta Márcio, eu tenho uma dúvida Que na verdade deveria perguntar ao pai de santo da minha casa Mas fico meio insegura A casa não trabalha com a esquerda em nenhuma gira Nenhum dia da semana não existe nada Nem imagens, nem velas Nem nada destinado à linha da esquerda Em momento algum se fala de Exus na casa E também, na linha da direita A casa não oferece consultas Dá passes, sim Mas não consultas diretas Como vejo na maioria das casas de Umbanda Isso é normal? Não, isso não é normal Irmã Eu teria uma frase Que eu acho que eu colocaria bem Num terreiro desse É, fuja louco Porque pra que você vai montar um terreiro Criar uma estrutura Pra você não permitir que a espiritualidade Dê a sua mensagem Nem leve a caridade espiritual Na forma de palavras Para os irmãos que tanto precisam Não tem fundamento Não tem nenhuma finalidade Isso é absurdo o que você está me falando Isso estou falando só da parte tocante aos atendimentos Que não existem Só tem passe Com relação a não ter esquerda Aí é pra acabar com o piqui do Goiás Não tem cabimento, irmã A esquerda é necessária Ela é o maior descarrego que o médium pode ter Ah, é uma vez por mês Só que tem trabalho Não tem problema Mas que ele deve existir Deve E eu desafio a perguntar ao seu pai de santo Que se ele é meio muquifado Ele não tem a firmeza de esquerda dele Ele vai falar o que? Que eu preciso do seu pai de santo? Velho Todo mundo precisa, cara Não existe isso Esquerda tem que existir Minha sugestão É que você nem se estresse Em travar uma conversa com ele Diante do que você está me falando Eu acho que o mais bacana é que você busque um novo espaço Que seja mais coerente com os seus anseios E fechou Vai, sombra Mande outra Márcio Eu não sou batizado ainda Mas eu gostaria de saber Se eu já posso acender as velas coloridas Eu queria saber, meu irmão Deveja, quem foi que te falou Que pra firmar a vela você tem que ser batizado O que que tem a ver? O leco, o creme Entendi Meu amigo do céu Quer dizer, então Eu que fui batizado Só com Acho que tinha 13 anos de Umbanda Quando eu fui batizado Nos últimos 13 anos Eu fui pecador Porque eu firmei velas Não existe isso, meu irmão Firmar velas Fazer suas orações É um ato Que, primeiro É fundamento de Umbanda É desejado para um Umbandista É necessário Faz diferença Pra quem pratica Esse ato de firmar vela Fazer oração E você pode sim fazer Mesmo que você seja distante Nem que você nunca tenha pisado no terreno de Umbanda Você seja simpatizante Você quer firmar uma vela pra Oxalá Uma vela pra Algum Uma vela pra Enzã Uma vela pra... Você pode Desde que você faça com os sentimentos corretos E verdadeiros necessários Pra que isso aconteça de uma forma bacana Fechou? Vai, estombra! Como é que tá? Tem mais? Tem mais! Então, manda! Eu gostaria de saber qual a diferença Ou se existe diferença De rezar para o santo E para o orixá É a mesma coisa rezar para o Ogum E São Jorge? Ou para Oxalá e Jesus Cristo? É É sim Hoje não Hoje eu consigo me relacionar bem com os orixás Mas como eu venho de matriz católica Pra mim era muito complicado Falar o Ogum Falar em Anzã Falar Oxalá Pra mim era meio esquisito Então eu falava Jesus Eu falava São Jorge Santa Bárbara Eu tinha muito disso Não importa A única coisa que vai diferenciar Irmão Que se pra você Soa mais natural Você firmar vela para o santo Então firme pro santo Isso não faz diferença nenhuma Porque as energias Inclusive esse próprio santo A energia na qual ele trabalha É a própria energia do orixá E é por isso que a gente chama de sincretismo religioso E a verei de gravar um vídeo Se Oxalá permitir Em breve Nas paradas de sucesso Vai São Jorge Mande outra Ouvi dizer que é uma idade limite Para um médium se desenvolver E quando ele não faz isso Sofre muitos transtornos Até o fim da vida É isso mesmo Márcio? É isso mesmo irmão Tem uma data limite Se a data do seu coração Passar de 90 anos Já era Porque a idade Cronológica Nada impede Eu falei num vídeo Recente né Se você tem 80 anos E você quer desenvolver Sua mediunidade Claro que vai ter Algumas limitações físicas Da entidade Para controlar esse corpo Que já tem um certo desgaste Vai ter alguns problemas Mas não existe data limite Mesmo porque Se você pensar cronologicamente E até por envelhecimento físico Cada pessoa tem uma idade diferente Não existe esse negócio de data Tem gente que fala Olha você já está com 60 anos É melhor não desenvolver Eu não acredito nisso Da mesma forma gente Que eu tive num terreiro recentemente Uma moça que é cadeirante Ela falou pra mim assim Quando ela recebia Exu O Exu pedia para os cambones levantarem Ele levantava e ele andava Ela não anda Mas o Exu anda Então tem muito a ver com a sua fé Com a sua vontade Com a sua determinação E não ficar ouvindo a conversinha dos outros Porque se você cair na conversinha dos outros Aí você desanima e não faz mais nada Mas não importa a sua idade Verdadeiramente irmão Nós estamos cansados hoje em dia De ver pessoas com 80 anos Entrando na faculdade A mesma coisa Não se deixe levar para a conversa O que importa é a idade do seu coração É isso que interessa É uma sombra É isso mesmo Marcio E agora Eu quero saber de você O que você vai fazer À nove horas da manhã Você vai para a faculdade Porque você tem DP Não vai amigo Você vai assistir um novo vídeo No Bande Boa Nós ainda não temos a ideia De que nome será Mas o que eu quero saber É se você está preparado Para o que deve é No seu terreiro Está preparado Não está preparado Não sei Marcio Eu estou com dúvida Então é sábado Nove horas da manhã Novo vídeo do Bande Boa Até lá Tchau Tchau